É, mas aqui voltou a entrevista com o Enio, aqui Marcos Paiva, locutor, Enio Fires, também é locutor de serviço de alto-falado, serviço de carro de som, já foi porta-voz de prefeito em central. E voltando em porta-voz de prefeito em central, eu quero até recordar, e aqui com o Enio, Enio Fires Maciel e também é apelido com o Pú, e esse apelido com o Pú, isso foi Antônio, meu irmão Antônio, que me colocou isso aqui, ele me jogou uma ruma de areia no bolso, e eu ficava jogando para cima assim, aí eles me batizavam com o Pú, Pú, que eu fazia assim, tirando a areia do bolso, pequeno, Pú, Pú. É, sério, a areia dos olhos, dois irmãos jogados, né? Igual falando na política, e aí eu citei em porta-voz, você tem uma época que você foi em porta-voz de um prefeito lá em central, e eu acho com todo orgulho que eu falo, que eu acompanhei na época a administração, para mim foi, eu falo assim, um dos melhores da administração, ou até melhor da administração, que foi na administração, é os números machados. Foi uma época boa, né? É, uma época boa. Fui porta-voz, fui amigo, fui irmão, futuro de Enio. Eu talvez hoje, eu vou, eu não acredito mais, agora aparecem 70 pessoas que estão vendo o perfil dele, mas talvez não engajem na política. Eu tenho amigos ali sentados, se fosse, se eu fosse prefeito, hoje eu era uma administração. Agora, por outra parte, eu seria um cantilho e um casuzão, casuzão. Meu é meu e os outros é dos outros. Viu? Hoje eu sou funcionário público, sou funcionário, concursado, etc., tomo conta do sistema de televisão na minha cidade, preocupo com essa televisão para que a pobreza, que não pode comprar, não tem as barbolas, é, esta pobreza ter o seu sinal perfeito, como nós temos lá, cinco canais de televisão, cinco canais de perfil. É um bolso grato, já, é. E a luta, agora mesmo nessa luta minha, eu coloquei casa nova, muro novo, portão novo, tudo novo. Eu fiz o pedido aí lá, que eu interesso me pelo povo, pela pobreza. Eu gosto do povo, eu gosto da pobreza. Agora, política. A política na minha cidade foi interessante. A política na minha cidade, desde o cantinho de Maciel, que meu pai, fez a sua parte, veio ao Rio Ribeiro, fez a sua parte, veio ao Carlinho, fez a sua parte, o Zé Brito fez a sua parte. Veio a opção e ele cuidou, cuidou totalmente do município de Central. Fez muito, muito. Fez prédio da rua Barreiro, fez posto de saúde, aquele centro de saúde que nós temos, foi a opção que fez, Câmara de Viveria, foi a opção que fez calçamentos e mais calçamentos, prédios nos roubados, entendeu? E fazia, inaugurava, mostrava, né? Aquele que dizia, ah, eu faço, eu faço, eu faço, mas não mostro. E era alegria, o povo na carreta era, isso, alegria. E olha o que acontece. Quando o Elcio está no governo, parou. Central brancou a rua. Parou ali, Central. Aí, veio Osmatões. Central veio um segmento. Osmatões fez praças, prédios, quadras esportivas, estradas e etc. Entendeu? E aí, veio Osmat, saiu, e veio esse outro candidato que saiu hoje, que disputa a imensão, vai perder ele, sem perder, fez ele. Esse aí, foi afastado. Afastado ele por um erro que teve, e aí, afastado ele. Entendeu? Mas, foi afastado em um ano, e o povo não fez nada. Ele não fez nada. Agora, veio Léo e sobrou. Léo trabalha muito. Agora, o problema de Léo, é que o coração de Léo não dá pra ser com ele. O coração de Léo, Léo é o coração dele pra fazer favor dos amigos. Entendeu? Porque o outro vídeo não pode ser com o Léo. Porque se eu, num lugar de Léo ali, hoje não tinha candidato central. Eu era um candidato único. Agora, a lição de Léo ficou pra alto futuro. Que inimigo político. Cartinha carimbada. Aqui, você não pode ajudar nunca. Ele só quer o que não presta. Ele só quer o que é ruim. Entendeu? Então, o que nós estamos acreditando em Monteiro? Nós precisamos, acreditamos em Monteiro, nisso aí. Que Monteiro vai fazer. Porque, olha, tem um adversário, e o adversário, ele espera uma chance pra ficar do seu lado. Agora, tem adversário, cartinha carimbada. Aquela figurinha carimbada. Aquela, você vê a situação de central. Esse candidato tá sendo votado em central. Isso é um absurdo. E eu, quando eu vim pra lá, que João, meu cunhado, esteve ensinando o palanço, eu acho uma coisa absurda. Ele vendeu o João. Ele vendeu o João Ribeiro. Vendeu eu. Vendeu o doutorador. Vendeu todo mundo. Naquela hora, não sei ninguém saber. Me disseram que João estava em cima do palanço, eu não tô acreditando. Eu vou ver lá na fita pra me ver. Pra me dizer que, afirma que os colegas dele diziam, eu tinha o mesmo, ele só foi pra cá, ele veio a dor, mas pro braço. Mas, nem menos do que ele é pro braço. Só isso. Não tem coisa. É um cara. Um bom pai de família, um bom filho, um bom esposo, um bom avô, bom tudo. Mas, na política, pelo amor do meu cunhado. É, na sequência, né, aqui, você ouviu mais aqui. Mais uma entrevista nesse livro. Fala com o Enno Marcel.